Fala Tamers, aqui quem fala com vocês é o Ken. Bom pessoal, hoje eu venho só alertar vocês que as quests do Algumon foi adiada, tá? Então aquela quest do Algumon lá em Verdange, lá que você tem que farmar lá, fazer as quests pra juntar os tickets, pra pegar o Lorde Knight, foi adiado, tá? Lembrando que só as quests foram adiadas. Então dia 9 vai ter mais dias aí pra você estar juntando os tickets. E depois aí do dia 9 só vai sair os cristais e o Jump, tá? Então o Jump e os cristais que estão dropando em Shinjuku, que são os cristais que você precisa usar e tocar pra você pegar o Lorde Knight, vai sair dia 9. Então farma os cristais e juntem ali pra você poder tá fazendo o seu Lorde Knight, certo? Então corre aí. Não tem data de saída das quests, então aproveitem aí dia 1 até o dia que sair a quest. Provavelmente eles vão dar um bom tempinho aí pra você estar conseguindo pegar, certo? Pessoal, é isso aí. Então corre aí que o Lorde Knight ainda dá tempo pra pegar aqui no servidor. Então bora aí pegar o Lorde Knight e não perca tempo. Se você não começou no DMW, corre pra cá que tá rolando o Jump até dia 9, hein? Não perde não, hein? É nóis pessoal, valeu, vou indo, fui.